Coração, eu vejo o vento só no céu tocar Eu amo você, eu amo você Você ficar na branca desse pé, coração Eu amo você Sua escorpião entregue em duas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Que o amor que esqueçam é de mim Você ficar na branca desse meu coração Eu amo você Sua escorpião entregue em duas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É todo amor que esqueço até aqui Eu esqueço até aqui Por amor